Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Só Mais 5 Minutos Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações E preparem-se para uma grande conversa Aliás, eu não sei se vou ser capaz de fazer esta introdução Que eu estou cheia de vontade de rir E porquê? Ou seja, depois eu vou mostrar os bloopers Só para vocês terem uma pequena ideia Queres dizer alguma coisa? Não, eu só não percebo porque é que não estou maquilhado e tu estás É só, eu estou cheio de brilhos Queres um pozinho? Eu tenho ali Eu sinto-me a brilhar Queres? Opa, Flávio Fertado Olha tudo lá de lá bater palmas Eu estou a ouvir Está tudo a mudar de canal Olha, e antes de mais, só dizer O Flávio acabou de dar aqui um presente Fala lá, este livro que já tem Com essa primeira Ainda nem a minha mãe tem este livro A sério, porque a gráfica acabou de me entregar E tu és a primeira a receber este livro Que é uma versão revista e atualizada Do meu livro Receitas dos Açores E que é agora editado em português e inglês Bilingue Depois de ter recebido o prémio De melhor do mundo Em língua portuguesa Na categoria de culinária Sem ser chefe de cozinha E eu aqui a pensar que tu as trazias Algum pratinho, algum tossinho e nada? Não, porque eu ouvi dizer que tu estás em dieta tal como eu Não é que tu precises Por acaso preciso, por isso é que estou Mas eu estou em dieta Aliás, eu comecei a fazer dieta em 1977 Porque eu já nasci a Ana Fado Lá, acho que quando eu nasci a minha mãe disse Ai, parecia um bezerro Porque já vinha assim gordito, gordito, gordito Mas por isso eu estou em dieta desde que nasci Para manter este corpo, como tu vês, saudável Não se pode comer qualquer coisa Olha, Flávio Vamos começar Agora é a sério Olha, também tenho aqui outro livro que eu quero falar contigo Mas vamos guardar para daqui a pouco Para já, deixe-me só agradecer o facto de finalmente Teres vindo aqui ao podcast Há só mais cinco minutos Não tens que agradecer, só agora é que conseguimos chegar a um acordo de valores É uma das perguntas, sabes? Perguntam muitas vezes Tu pagas aos convidados? O que seria? As pessoas é que te deveriam pagar para estar aqui Mas isso é uma coisa de hoje em dia Porque surgiu toda uma Ai, Jesus, eu tenho Eu prometo sempre que vou ser a melhor pessoa E pensar melhor naquilo que digo Mas olha, sem filtros Surgiu uma nova estirpe de pessoas Que são os influenciadores Ao qual eu acho que tu também fazes parte Ah, eu sou criadora de conteúdo digital Que é, como em tudo na vida, há bom e mal Mas surgiu uma nova estirpe Uma nova profissão Que são os influenciadores E que ainda não acham que podem cobrar por tudo e por mais alguma coisa E quando tu mercantilizas a tua vida Ao ponto de, para uma simples entrevista Quando tu deverias pautar Ou seja, quando tu deverias equacionar Sim ou não Em função de te identificares ou não Com a pessoa que te vai entrevistar Ou com o conteúdo no qual te vais participar Quando tu começas a A pôr a coisa a um nível de Eu só vou, não é se me identifico ou não É em função daquilo que me vão pagar Eu acho que a tua vida passa a ser desinteressante E eu tenho muita curiosidade Daquelas pessoas que hoje Aos 20 e aos 30 Pedem dinheiro para tudo e mais alguma coisa no digital Quando as maminhas lhe estiverem a apontar para o chão De que é que vão viver Que aí as marcas não vão querer Porque aí as marcas de cosmética, de roupa, etc, etc Já não vão querer E esta gente vai descobrir toda uma nova realidade Aliás, há um ditado chinês que diz assim Se eu te comprasse ao preço que tu vales E te vendesse ao preço que tu achas que vales Eu fazia um negócio da China E há muita gente que não tem essa noção Então, tu tens resposta para tudo, não tens? Eu ainda não consegui Foi descobrir qual é a raiz quadrada de sete Mas, de resto, eu sei quase tudo Agora é que? Agora vamos começar À sério, vou pôr o meu ar de sério Olha, dos Açores para Lisboa Vieste para Lisboa com 18 anos Porque o que eu já estive a ler e pesquisar Foi algo que te custou bastante Que tu já falaste nisso há pouco tempo Até na televisão Com o Manoel Luiz Gocha Para além disso, nova gente Depois fundaste a flash Cansaste desse mundo Um mundo chamado do croquete Um bocadinho Desculpa-me também É um termo carinhoso Aliás, há duas expressões que eu importei do Brasil E que até há uns anos não eram faladas em Portugal Que é a Brigada do Croquete e o Alpinista Social E eu vou ao Brasil e vejo um livro Escrito por uma autora que eu já não me lembro E que era qualquer coisa sobre alpinistas sociais E eu adorei a expressão E então venho para Portugal E quando deixei a denominada Impressa Rosa Decidi escrever um livro que se chamava Manual para Alpinistas Sociais Que ensinava o Comunos Mortais A ser famoso Dando exemplos daquilo que a maior parte dos nossos famosos Que alguns dos nossos famosos Fizeram para serem conhecidos Porque hoje em dia com o digital É muito fácil tu seres conhecida Tu crias um blog Ou crias uma plataforma Seja ela Instagram, Facebook ou Youtube E tu dizes umas barbaridades E tu ficas conhecida Torna-se viral, tu ficas conhecida Parece que foi ontem Parece que passou muito tempo Mas não Há 10, 15, 20 anos não era assim Só aparecia na televisão Quem mandava na televisão queria Só aparecia nas revistas Quem mandava nas revistas queria E era muito difícil E então as pessoas tinham que inventar estratégias Para de uma forma ou outra Conseguirem furar Escalar na pirâmide social E conseguir ver uma fotografia publicada E havia gente que fazia Coisas que tu nem imaginas Ah, eu agora sinto-me tão tentada A dizer Partilha lá Mas não me lembro Falando sério Não sou politicamente correto É uma característica que não tenho Mas também se partilhasse O livro também está à venda Portanto Havia de tudo Havia pessoas que faziam de tudo Como ainda hoje há Isto do Esta coisa do Star System Nós somos um Portugal é muito pequenino O país é pequenino Esta coisa da televisão E do meio das celebridades É tudo muito pequenino É um céu pequeno para tanta estrela E é normal que haja pessoas Que se atropelem umas às outras Sempre foi Hoje com as redes sociais é mais ainda Eu tenho gente que me segue E que não me põe um like Porque Penso eu a minha interpretação Não vou pôr likes naquele Porque depois ele tem mais likes do que eu Vive-se muito As pessoas hoje em dia Distinguem-se umas das outras E eu acho que é dada a importância Às pessoas Não em função do currículo De obra feita Daquilo que são Enquanto filhos Enquanto maridos Enquanto profissionais Mas em função daquilo que são Nas redes sociais Que é Quantos seguidores têm E depois eu nada percebo de digital Tu é que és a madame Do digital Eu digo madame Porque é a nossa primeira dama Porque o esposo dela É o grande do digital Mas para te dizer Que a maior parte das pessoas Não convertem E tu sabes sobre o que é que falo Que é Eu prefiro ter Cinco amigos Mas bons e fiéis E que vêm à minha casa E que jantam comigo Que aquilo que nós falamos Fica aqui no sofá Do que ter uma casa Sempre cheia de gente Que só vem Porque lhes dou bons vinhos Boas comidas E porque os recebo na minha casa E depois não me são fiéis E no digital funciona mais ou menos assim Que é Há pessoas que têm milhares Às vezes vá-se lá saber Porquê que têm milhares Mas depois aquilo não converte Na realidade Aquelas pessoas Só estão ali Porque estão Porquê estão Não servem-me para nada E deixa-te um bocadinho Quer dizer Deixa-te Não deixa É para o lado Que tu damos melhor É para o lado Que tu damos melhor Mas como tu és muito frontal E dizes tudo E nós há pouco Até começámos Ainda em bastidores Tu chegaste e nós dissemos Tu estavas a dizer Eu não tenho Como é que é Controle no que digo E lamento Eu tenho controle no que digo Eu em tom de brincadeira Digo que não tenho controle No que digo Não tenho filtro Quer dizer Mas se eu dissesse Mas se eu dissesse Tudo aquilo que penso O que seria? Tu não estás preparada Para ouvir a verdade Eu devo ser talvez Das poucas pessoas Que se um amigo me pergunta Olha tu gostas da roupa Que trago hoje Eu digo É pá não Mas ainda bem Agora a diferença De tu seres frontal E ser ordinária É Eu posso dizer Olha Catarina Eu acho que este cabelo Não te fica bem E eu posso dizer Ai que nojo Este cabelo é horroroso É a diferença Entre a frontalidade E a ordinarice Não há necessidade De ofender gratuitamente Eu posso dizer Olha não gosto Do teu sapato Acho que não fica bem Com essa roupa Não há necessidade De eu dizer Que sapato é bocaria Que sapato é um nojo Eu não faço isso Agora dou opinião Às vezes até tenho medo Que me perguntem Ah isso é porque Tu és tão massacrado E quando eu estava A fazer a pesquisa Eu a tentar Sempre à procura De mais coisinhas Para ir buscar E as notícias Apareciam sempre Flávio Furtado Já falámos sobre isso Disse isto Arrasou Fez isto Fez aquilo Eu às vezes Quando conheço alguém Eu digo sempre Olha Se meteres o meu nome No Google Te não acredito Em tudo o que lá está Perguntam Porque eu sei coisas Terríveis sobre mim Eu sei coisas sobre mim Imagina tu Que não estão no Google Por isso Se alguém tiver curiosidade Que me pergunte Porque infelizmente Nós vivemos numa sociedade E sempre foi assim É transversal Todas as gerações Em que tu por muito Que faças de bom As pessoas vão sempre Apontar-te o dedo E eu sou Eu sou um alfácil Porque eu aceitei Fazer em televisão Uma coisa que pouca gente Quer fazer Que é Dar opinião E só há uma forma De seres boa pessoa na vida É Não tendo opinião Se te perguntarem Então Tu gostas de amarelo Ou de cor de rosa Ah é a mim diferente Tu queres branco ou tinto Ah o que tu quiseres Tu serás boa pessoa Sempre Para o grupo que te assiste A minha forma de estar na vida É Queres branco Ou queres tinto Ah o que tu quiseres Porra tu Queres branco ou tinto Se eu só tivesse um Eu trazia-te aquele que tinha E se me fosse indiferente Eu não te perguntava Logo queres branco Ou queres tinto E para mim não há cinzenta Há preto ou branco Não há o que tu quiseres Há branco ou tinto E tu Quando tu vais para a televisão Comentar revistas Ou Comentar reality shows Que é aquilo que eu tenho feito Nos últimos anos Obviamente tu vais ter Uma facção que gosta muito E outra que não gosta nada Tu tens Família e fãs De um determinado De uma determinada figura Que Quando tu dizes bem De um determinado comportamento Que aquela figura Teve no início do programa Tu és bestial É como no futebol Estás a marcar golos Tu és bestial Falhas um penalti E tu passas a besta E enquanto documentador Seja de cor-de-rosa Seja de reality shows Tu vais ter pessoas Que gostam muito de ti E outros que não gostam nada Mas a vida é assim E eu não nasci Para ser indiferente Eu nasci para Impactar-te de qualquer maneira Que é Eu quero que as pessoas gostem Ou eu quero que as pessoas Não gostem Sentir que passei por esta vida E não suscitei qualquer tipo de interesse Eu acho que é a coisa mais Desinteressante do mundo Não, não, não A senhora é que manda este programa Agora é que nós vamos começar Desculpa lá Está a gravar Olha, e sabendo Por exemplo Aquilo que tu sabes hoje E sabemos muito Não é Terias Foste parar à televisão Por acaso Mas terias feito o mesmo caminho Ou aquilo que sabes hoje Talhar não terias ido Eu faria exatamente Tudo da mesma forma Só senhora que faz sentido Olha que eu fiz coisas muito Eu não fiz nada na vida Que tinha vergonha Tudo me serviu de exemplo Se não for para mim É para dar aos outros Estás a ver O teu filho não vê Não vês isto, pois não? Ah, eu costumo ver Ah, pronto Então é assim Ele não está a ver agora Estás a ver aquela coisa Que tu fizeste E tu hoje Dizes ao teu filho Para não fazer Tu dizes ao teu filho Para não fazer Porque tu passaste por aquilo E sabes que se ele puder Saltar aquela pocinha E não molhar o pé Que vai poupar imenso tempo Não é? Se saltar daqui Para a poça de lama Vai molhar o sapato Depois vai ter que esperar Que o sapato seque Então filho Não molhes o pé Passa logo por cima Mas faz parte O molhar o pé E por isso Tudo aquilo que eu fiz Todos os pés que molhei Valeram a pena Aprendi qualquer coisa Tornou-me mais forte E faz com que eu hoje Seja a pessoa que sou Não mudaria nada Nada, nada Nada no meu percurso Quer dizer Se calhar há valores Que em tempos aceitei Que hoje não aceitaria Tipo o quê? Por exemplo Eu sou um gajo Muito porreiro No sentido de Eu não digo que não a ninguém Com dificuldade Digo que não a alguém Eu estou predisposto para tudo Eu aceito todo o tipo de desafio E em televisão Quando tu és grata Quando tu dás bom dia Boa tarde Quando tu no fim dizes Muito obrigado Se precisar de mim Disponha Quando te ligam Meia hora antes de um programa A dizer que é um convidado E que precisam muito de ti E tu vais a correr Tu és confundida com Está sempre disponível É E as pessoas passam a olhar para ti Não como uma pessoa grata E disponível para ajudar Mas como um gajo Que quase paga para aparecer E para estar lá E eu quando descobri Que havia gente que pensava Isto sobre mim Passei a ser Querem, querem Não querem, não querem As minhas condições são estas Aliás Eu descobri há uns anos Que fazer televisão É como ir às putas Tu nunca te apaixones Porque se te apaixonas Tu sofres Que é Eu nunca fui às putas Como devem imaginar Não tenho nada contra quem vai E com o maior respeito Pelas senhoras Que têm profissões liberais Mas Se tu vais a uma casa de meninas E tu pagas por um serviço Tu tens prazer Tu gozas Gozas não No verdadeiro sentido Que os brasileiros Que nos possam estar A ouvir Estejam a imaginar Mas Tu divertes-te E tu não te deves apaixonar Porque se tu te apaixonares Tu voltas lá no dia a seguir E dizes A Joaquina Ai a Joaquina está com outro cliente E tu vais sofrer A televisão é exatamente Da mesma forma Tu vais Tu divertes-te Tu tens prazer Tens a sorte de ainda Te pagarem Mas no fim do dia É tudo sobre números E tens que estar sempre certa Que não te deves apaixonar Porque amanhã Vem uma direção nova Que não te quer Ou que simplesmente um diretor Que olha para ti Tu causas rejeição E ele manda-te embora A televisão funciona assim One day you're in The next day you're out Exatamente Como diz essa grande senhora E por isso faz muita confusão Quando eu ouço pessoas Que passaram pela televisão E dizem Ah porque a televisão Usou-se de mim E agora já não me querem E tal Não, não A televisão não se usa de ninguém A televisão contrata-te Para tu prestares Um determinado serviço De uma determinada altura Por um determinado valor E tu ou aceitas Ou não aceitas É um jogo Em que uma parte dá A outra recebe E as coisas funcionam assim E tu sempre Sempre foi fácil Manteres essa distância Ou ter sempre presente Quase não existir Essa paixão O apaixonar Olha eu faço televisão Da mesma forma Como levo a vida No dia a dia Eu tenho a mesma pronúncia Tenho a mesma dicção Sinto-me da mesma maneira Digo as mesmas baboseiras Tenho Mantenho o mesmo Aqui qualquer coisa Dos meus regionalismos açorianos Eu acho que a televisão é verdade E só quem é verdade em televisão É que se mantém na televisão Aquelas pessoas que Quando a luz vermelha acende Se endireitam muito E têm muito cuidado com as pernas E há muito E com a dicção E com a pronúncia E com tudo Essas pessoas não ficam muito tempo na televisão Não ficam As pessoas lá em casa Já se Já se Hoje em dia Interessam-se mais Com os bastidores Do que com aquilo Que tu mostras Porque aquilo que tu mostras É como eu costumo dizer No digital Tu tens três vidas Quem trabalha em televisão Tem três vidas A social A pessoal E a digital No social Tu és aquilo Que as pessoas querem que tu sejas No pessoal Tu és aquilo que és E no digital Tu és aquilo que queres ser É fácil em nós aqui É fácil em nós no digital Ficcionarmos uma vida Que não é a nossa Mas essas pessoas Não perduram muito tempo O público Já não se deixa enganar O telespectador Já não é parvo O telespectador Percebe-se de tudo O telespectador Compara Aquilo que tu és no digital Com aquilo que tu és na televisão Com aquilo que depois vão lendo aqui E acolir Por isso é que me faz muita confusão Quando eu tenho pessoas Que não respondem aos seguidores Nas redes Quer dizer As tuas redes São a tua sala de estar E tu não podes usar As tuas redes Só para As pessoas porem um like Num conteúdo Que te é pago Tu tens a obrigação E tu tens o dever De respeitar quem te segue E se alguém foi lá E perguntou Ai a tua roupa é muito bonita De onde é que é Eu acho que tu tens a obrigação De dizer Obrigado pelo elogio É daqui Da coli Da colá Hoje não custei nada Do teu cabelo É a sua opinião Claro que sim Não tem que custar Todos os dias Do meu cabelo E eu sei que tu também faz isso Que tu respondes a todas E isto leva Muitas vezes Horas e horas e horas E quando eu comecei Tenho muitas mensagens Mas do género daquela Catarina respondeu No meu peixeiro Mas isso não é o normal É As pessoas ficam Mesmo surpreendidas Não acredita Catarina Sim Eu Eu ia dizer Eu perco Eu não perco Para mim São horas que ganho A responder No fundo Eu só estou a retribuir Aquilo que eu recebo Todos os dias Enquanto tu tens uma profissão Que te obriga à exposição E isso te transforma Numa figura mediática Tu passas a ter Um privilégio Que pouca gente tem Que é Qual é a diferença De fazeres televisão E fazeres teatro É que no teatro Tu tens um retorno Imediato Enquanto na televisão Tu tens que esperar Pelas audiências De amanhã Tu no teatro Tu tens ali Um retorno As pessoas Estão a rir E as pessoas não riram E tu pensas É pá Essa piada Não surtiu efeito As pessoas não aplaudem Não aplaudiram É pá Isto não surtiu efeito E tu no digital Tu tens o privilégio Das pessoas estarem ali Ao segundo À milésima de segundo A dar-te um retorno E o mínimo que tu podes fazer É na realidade agradecer Faz-me confusão Quando eu ouço algumas pessoas Dizerem que Ai na rua não me incomodem Que eu não tenho que estar A tirar fotografias Eu não tenho que estar A dar beijinhos É o mínimo É o mínimo É o mínimo Tu gostas? Há alturas em que é chato Quer dizer Eu não sou a Cristina Ferreira Não é? Quer dizer Até aqui só parei Dez carros Não estou a brincar Mas quer dizer Dentro do Dentro do Daquilo que eu faço E do número de seguidores Que eu tenho As pessoas que me abordam Claro que eu tenho Esse cuidado Mas também É difícil Alguém ver-me chateado Eu estou sempre bem disposto Eu para me Para me chatear Ou para ficar mal humorado É preciso muito E nesses dias eu não saio de casa E tu perguntas-me Se eu gosto Claro que eu gosto Quem é que não gosta De ser Memada Uma senhora Que não me conhece De lado nenhum E que diz aquilo Tu estás habituado A ouvir só de uma mãe Que é És um orgulho Gosto muito de ti Eu fui convidado A estar num reality show E estive lá Durante três meses Saí em segundo lugar E quando eu saí Eu guardo esta carta Ainda hoje Na minha mesinha de cabeceira Uma senhora Que me mandou Entre muitas cartas Que recebo Eu recebi uma carta De uma senhora Que me dizia Que tinha um cancro Dos ossos Que associada a isso Tinha uma depressão E que me via Todos os dias E que só ia dormir Quando eu ia dormir Porque se ria imenso Comigo Com as minhas baboseiras Com as minhas piadas Com a minha forma de estar E que eu fui como Que um antidepressivo Para ela Ora Uma mulher Que não te conhece De lado nenhum E que te faz Um elogio Desses Merece Toda a tua atenção E todo o teu carinho E essas pessoas É que importam Por isso é que eu às vezes Ouço coisas menos simpáticas Sobre mim Porque as pessoas Nada sabem sobre mim As pessoas Eu dizia Até há pouco A nossa vida É como um iceberg E as pessoas Às vezes só conhecem A pontinha Eu leio muita vez Arranjo um trabalho A televisão paga-te Para tu ires aí E falar sobre tudo E mais alguma coisa Arranjo um trabalho Se as pessoas soubessem O que eu faço Desde que acordo Até à hora Que vou para a TVI Que é às onze e meia da noite Se as pessoas soubessem O que eu faço Nesse intervalo grande As pessoas não Olha Ou passavam a admirar Ou então não sei Mas isso também Não te tira o sono Por aquilo que Nada me tira o sono Nada me tira o sono Quer dizer Tu dormes pouco Por aquilo que eu já Nada Olha Sabes que eu Com a Cristina Ferreira Um dia eu estava Na internet Eu estava a trabalhar Eu produzo Os meus livros As minhas coisas Eu tenho este livro Que saiu agora Dia 3 está outro livro A sair sobre a Amália Pronto Já está aqui a lançar E eu já tenho Dois livros A andar em simultâneo Para saírem em 2022 Eu não paro Eu não paro Não paro E eu estava Numa destas noites Porque os meus projetos pessoais Os meus livros Os meus livros Os conteúdos As minhas redes e tal Eu faço à noite É quando eu sou mais produtivo E também é quando tenho tempo Eu saio da TV Às duas da manhã Chego a casa Duas e meia Desmaquilho Tomo o meu banho Como qualquer coisa Agarro-me ao computador Às vezes às cinco Seis da manhã Ainda estou acordado E uma vez Eu estava online Estava a trabalhar E o computador Dá-me assim um pop-up Para dizer Cristina Ferreira Online Eu mandei-lhe uma mensagem A dizer Então Ainda acordada Eu já não sei o que é que lhe disse Ainda acordada E ela Ou ainda não foste dormir E ela responde Não, não Eu já estou a acordar Porque a dormir Não se ganha dinheiro E é verdade Tu a dormir Tu não faturas E quando tu tens Contas para pagar E quando tu és Trabalhador independente Tu se não trabalhas Tu não faturas Então tu tens que estar sempre Atenta Até porque isto é como Em tudo na vida Tu destrais-te um bocadinho E já te passaram à frente As pessoas criticam Tanto a Cristina Ferreira Tem defeitos Como todos nós temos Se me perguntas Se eu concordo Com tudo aquilo Que eu vejo Que são decisões dela E que ela vai tomando E que são sabidas publicamente Não concordo Mas nem concordo Com tudo aquilo Que a minha mãe faz na vida Como a minha mãe não concorda Com tudo aquilo que eu faço Agora E eu não lhe estou a passar a mão Pelo pelo Porque o que seria Eu sou um tipo muito livre E acho que já se percebeu Há anos E só digo aquilo Que me apetece Não tenho necessidade De passar a mão A mão no pelo à Cristina Se bem que lhe sou muito grato Mas Epá É uma mulher Que é a pulso Foi a pulso Foi conquistando As suas coisinhas Só que nós somos Um país muito invejoso Que é Nós não Nós não pensamos No trabalho que tu tiveste Até montar Este cenário Que as pessoas estão lá Em casa a ver As pessoas não fazem ideia Do que é que está aqui atrás E do que é que está aqui À nossa frente As pessoas só vão criticar É O sofá O candeeiro O cortinado O teu cabelo Aquilo que eu estou a dizer As pessoas As pessoas não pensam No que levou Até àquilo O resultado final As pessoas só criticam O resultado final Que é Ah Se eu ganhasse o que ela ganha Eu também fazia a vida Que ela faz Ah Tem um grande carro Podera Devem roubar Devem matar Devem fazer isto Deve ser Ouve-se muito Eu sou de uma terra pequenina Onde eu cresci a ouvir dizer Claro Aquilo agora Está a fazer uma casa Com dois pisos Do trabalho dele Não é Aquilo deve ser É da droga As pessoas têm muita mania De avaliar os outros De julgar os outros Eu não sou santo Obviamente todos nós Somos um bocadinho preconceituosos Obviamente todos nós Somos um bocadinho Viprinos Nós Anos intrínseco Nós não conseguimos Nós temos que criticar Sempre qualquer coisinha Epá Mas ao ponto de desmiuçar Até ofender Como fazem à Cristina Como fazem a mim Como certamente Te fazem a ti Não te criticam muito Não Então tu não estás No caminho certo Sim Mas atenção Não me criticam muito Mas atenção Eu respeito E eu digo sempre Por favor E ainda bem Que eu não agrado A toda a gente Nem eu quero Nem esse posto Sabes que o Herman Há uma frase do Herman Como ficou O Herman uma vez No início de carreira Faz uma viagem E encontra Uma professora Antiga Tinha sido professora De lá há muitos anos E que lhe pergunta Então e a tua carreira Lá em Portugal Como é que corre Eu faço um sucesso Eu faço um sucesso Toda a gente me elogia Toda a gente me diz bem As revistas só escrevem Bem sobre mim E essa professora disse Não Herman Então tu ainda Não estás no bom caminho E tu ainda não estás A fazer sucesso Porque no dia Em que tu estiveres A fazer sucesso As pessoas vão começar A dizer mal de ti E é verdade É Mas acho que eu também não ligo Eu também não Aliás vão Olha Nas minhas redes sociais Chamam-me tudo Paneleiro Filho da puta O teu pai é corna A tua mãe é vaca Eu em tempos Apagava os comentários E bloqueava Hoje em dia Não mudou esse trabalho Não dou Não vou criar uma história Com essas pessoas Até porque a maior parte Das pessoas Que vão às minhas redes Chamar-me nomes Querem criar uma história Comigo Querem que eu lhes responda Querem ter um feedback Eu não lhes digo nada Agora Quando arrasam pessoas Que estão às vezes Comigo na fotografia Aí sim eu bloqueio Porque eu não te posso Convidar para vires A minha casa Jantar E permitir Que um amigo meu Te arrase Está na minha casa Eu tenho o direito De te defender Certo? E por isso As minhas redes sociais Funcionam mais ou menos assim Se eu publicar Uma fotografia contigo E alguém for lá E te arrasar Aí eu bloqueio Agora se me arrasarem Fazer o quê? As pessoas são livres De dar opinião E hoje em dia Nós vivemos uma era Em que as pessoas Acham que têm opinião Sobretudo Nós somos todos Especialistas em qualquer coisa Então olha Deixa-se estar Eu também vou à opinião Eu também vou à televisão Dar opinião As pessoas acham Que têm o direito De virem às minhas redes Dar opinião E eu deixo estar Tu já disseste Que não sofres E não sofres E a maior parte das vezes Nem lês as notícias Tens medo dos teus pais Ou sofres por eles? Nenhum A minha mãe e o meu pai São as pessoas mais bem resolvidas Deste mundo A minha mãe segue tudo A minha mãe segue Todas as páginas Descarnem-me ao dizer Que existem nas redes sociais A minha mãe às vezes Telefona-me a dizer Mas tu o viste? Ai apeteceu-me comentar Oh mãe Tu não comentes não Olha vou-te dizer Eu quando fui convidado Para entrar no Big Brother Vi para oito anos Quando me ligaram Dentro do mal Disseram-me Flávio Não comentes com ninguém E eu desliguei o telefone E eu liguei Para três pessoas Para o Goxa A perguntar Qual era a opinião dele Sobre a minha ida Para o programa Se eu deveria aceitar ou não Liguei para uma pessoa Com quem tinha vivido Vários anos Porque essa pessoa Poderia ser indiretamente Implicada E tu quando aceitas um desafio Tu tens de perceber Se aquilo só te vai prejudicar A ti Ou se vai prejudicar Filhos, pais, maridos Mulheres e etc E liguei à minha mãe E a minha mãe disse-me assim Olha vão escrever Porque eu disse à mãe A imprensa Vai escrever tudo E mais alguma coisa E a minha mãe só me disse Vão escrever que roubaste Ou mataste Não Então vai E eu fui Tenho uma família Bem resolvida A minha mãe estava A minha mãe estava preparadíssima Para ser influenciadora Porque ela lida bem Com as redes Passa lá mais tempo Passa lá mais tempo do que eu E é super bem resolvido Somos uma família muito unida Até no meu grupo de amigos Nós somos pouquinhos Mas muito unidos É-me indiferente É tudo indiferente Eu se não gostar de ti Eu não te sigo Há figuras sobre as quais Eu não tenho apreço Não há ninguém que eu deteste Mas há pessoas sobre as quais Eu não tenho química Não me dizem nada Eu não as sigo E porquê é que eu iria Seguir-te E ir às tuas redes Dizer assim Não prestas para nada Não gosto do teu trabalho Ah pá Então canaliza a energia Que tu tens Canaliza o tempo livre Que tu tens Para coisas boas Para elogiar quem tu gostas E não para arrasar Quem tu não gostas Isso aí faz muita confusão Mas lá está Há pouco estavas a dizer Que ligaste ao gosto Qual foi a resposta Qual foi a resposta Que devias ir Eu estive quase duas horas Ao telefone com ele Ele explicou-me o porquê Na altura Ele era muito preconceituoso Em relações Relative Ele já o assumiu Publicamente Ele esteve imenso tempo A explicar-me E a fundamentar Sobre o porquê De não gostar E depois esteve Um tanto de tempo A explicar-me Porquê que eu deveria entrar E pronto E eu entrei E tive sempre na cabeça Aquilo que ele me disse E que os meus pais me disseram Que é Há bom e mau em todo lado Somos um país De uma forma geral Muito preconceituoso Em relação às relativas pessoas Mas vai e não faças nada Que te humilhe E que possa envergonhar Quem está cá fora E gosta de ti De resto Força E eu fui Não me correu mal Não correu nada Nada mal Eu devo dizer-te Que para mim Eu não sou Grande fã De reality shows Vi o primeiro O Big Brother Via-se por causa de ti Chamaste-me a atenção E eu vou ser sincera Até à altura Não te conhecia Era o barracão Os pobres e os ricos Pronto As pessoas aí perceberam Ora, eu vou-te explicar Eu trabalho Eu vou estagiar Para a nova gente Vou fundar Vou fundar Sou um dos elementos Fundadores da Flash Depois canso-me Do cor-de-rosa E vou criar Uma empresa E por acaso Vou parar A televisão A proposta Que me fizeram Na televisão Financeiramente Foi muito boa Eu posso dizer Que eu há 14 anos Na TVI Ganhava Numa ida À televisão Aquilo que o meu pai Não ganhava A trabalhar Um mês inteiro Eu ganhava Ao programa E eu num programa Ganhava aquilo Que o meu pai Tinha que trabalhar Um mês inteiro Para ganhar Pouca gente Os pseudo-eruditos Até amizades Que me dizem Que horror Vais para a televisão Comentar revistas Comentar jornais E tal E não sei o que O cor-de-rosa Há uns que hoje em dia Pagam para ir A receber o que eu recebia Não pensavam duas vezes E por isso é que fui Mas qual era a tua pergunta? Desculpa Agora Ah, por causa do Big Brother Eu fui E aquilo não me correu mal Porque as pessoas só conheciam Ninguém conhecia o Flávio De repente começam a conhecer o Flávio Como comentador de cor-de-rosa No programa Você na TV Com o Gosto e a Cristina Mas quem é este gajo Que vem para a televisão Meia hora por semana A falar mal Porque depois as pessoas não As pessoas não percebem Que tu estás a dar a tua opinião Sobre uma roupa Sobre uns sapatos As pessoas acham É que estás a falar mal Ah, ele é o da má língua Que fala mal Não, eu estou a dar opinião Que agrada a uns E não agrada a outros E para as pessoas Eu não existia Eu era só um crome Que ia à televisão Falar mal das pessoas Do cor-de-rosa E quando eu vou Para o Big Brother As pessoas Umas não me conheciam de todo E outras que já me conheciam Ficaram a conhecer melhor Porra O gajo afinal Passa, lava, costura Faz-te canalizador Eu sei fazer de tudo Eu sei fazer de tudo Tu tens um problema em casa Tu chamas-me Eu sei fazer de tudo Eu sei fazer de... Porquê? Porque eu acompanhei O meu avô Eu acompanhei o meu pai Eu sempre fui muito curioso Eu sempre gostei de estar Ainda hoje Se eu estou a assistir A montarem um cenário Eu gosto de estar É com os técnicos Eu gosto de estar a perceber Como é que se faz E como é que é Porquê é que aquela luz Está ali Porquê é que a outra está ali Porquê é que aquela câmera Está naquela posição Porquê é que ela está na outra Não é a minha área Não é aquilo que eu faço Mas eu gosto de saber Porque há um dia Que tu podes vir a precisar E se tu vieres a precisar É muito mais fácil Tu dizeses Olha, eu acho Que aquilo não deveria ser bem ali Porque eu em tempos Vi que não era ali Era mais ali Eu sei fazer Qualquer coisita Sei fazer Sou um tipo desenrascado Eu venho para Lisboa A viver Há 24 anos Eu não sabia cozinhar Em casa dos meus pais Eu nunca fiz isto Nunca fiz Nunca fiz a cama Nunca cozinhei Nunca descais batatas Nunca Mas assistia A fazerem E eu venho para Lisboa E hoje em dia Sei cozinhar Cozinho qualquer coisa Porquê? Porque o melhor ingrediente É a fome E tu com fome Tu com fome E tu sem dinheiro Tu descobres Que és capaz De fazer coisas Que tu não imaginas Quando tu não tens dinheiro E precisas De levar uma puxada De luz daqui para ali Porque não tens tomada ali Tu tens que desarrascar Tu passaste por isso? Passei Eu comecei a viver em Lisboa Não Eu quando vim para Lisboa Fui viver para uma casa Mas depois Com o meu primeiro ordenado Eu quis logo ter uma casa só para mim Assim que eu tive O meu primeiro ordenado E assim que eu tive O meu emprego mais certo Eu quis logo Assim que eu percebi Que tinha condições Para cumprir Com a renda de uma casa Todos os dias Até o dia 8 Eu arrendei logo uma casa Na rua Paiás de São Bento 87, primeiro esquerdo Por baixo tinha a dona Rita E por cima tinha a dona Lourdes E eu fui para lá viver E o meu início Foi a dormir num chão Não tinha sequer colchão O Nuno Guerreiro Da aula dos namorados Toda a gente o conhece Ele e a dona Regina A mãe Ofereceram-me Um cobertor Uma almofada Em um edredom E eu era livre Eu não tinha esquentador O meu primeiro mês Foi tomar bem de água fria Com o segundo ordenado Comprei um esquentador Numa loja de segunda mão Que paguei em duas prestações E eu não tinha frigorífico E eu não tinha esquentador E eu não tinha nada Mas tinha a minha casa E era uma pessoa livre Entrava à hora que queria Saia à hora que queria E... Porque lá está Eu estudei na Escola da Força Aérea E eu prefiro morrer livre Que em paz sujeito E é daí também Que vem esta minha falta de paciência Para gente que não corre atrás Para gente que não faz Por concretizar os seus sonhos Para gente que se queixa De tudo e mais alguma coisa Não tenho pachorra Não tenho pachorra Não tenho porque Eu para vir estudar para Lisboa Implicava trabalhar Eu sempre estudei e trabalhei O meu primeiro emprego Foi na Vortan do Colombo Eu fiz... Sou antigo Eu fiz a abertura Da Vortan do Colombo Eu lembro-me Sou filho único De vir de férias a Lisboa Para casa de amigos E de ler um anúncio no jornal Dizer que ia abrir A Vortan do Colombo E que precisavam de empregados E de eu telefonar E de eu ir à entrevista E de numa quinta-feira Me dizerem assim Flávio Começa a segunda-feira A formação A formação é no Cascais Shopping Eu nem fazia ideia onde é que era Não, e como é que eu chegava Com as Cascais Shopping Sem carro E eu faço as malas na quinta E eu vou para os Açores na sexta E eu digo à minha mãe Segunda-vó Viver para Lisboa Porque arranjei trabalho Filho único Imagina o pranto E fiz a minha malinha Pá De... Fiz a minha malinha E a minha mãe chorava de um lado E eu chorava do outro E o meu pai que é sempre o mais forte A tentar ali segurar as coisas E eu fiz a minha malinha E eu vim para Lisboa E... E pronto Lá está só que as pessoas Às vezes Nada sabem sobre ti E é mais fácil criticar É aquilo que te digo É a ponta do iceberg As pessoas só veem o carro que eu tenho hoje As pessoas só veem o relógio que eu tenho hoje As pessoas só veem a casa que eu tenho hoje Mas não te lembram Ou não sabem o que ficou Mas eu também não tenho Que dar o ar desgraçado Nem de dizer às pessoas Aquilo que eu passei Foi o meu percurso Foi o meu trilho Eu tinha as minhas ambições E eu corri atrás Eu hoje vivo na casa Que eu sempre sonhei Eu hoje tenho o carro Com o que sempre sonhei Eu hoje tenho o relógio Com o que sempre sonhei Eu tinha ambições Que eram do mais fútil Que tu possas imaginar Eu lembro-me A Simone Beauvoir Dizia que só os fúteis Pensam que ser fútil É uma futilidade Mas lá está Eu olhava Para mim Num homem Eu via revistas Sempre gostei de revistas de moda E tal E eu Para mim Era o ter O trench coat Da Burberry Ok Quem está a ver agora Se já achava que eu era um fútil Ainda vão achar mais Mas são prioridades Eu achava que Eu dizia Um dia vou ter um trench coat Da Burberry Que é aquela gabardinha clássica Sim Eu dizia Um dia quero ter um Rolex E um dia quero ter um Jaguar E as pessoas diziam Mas tu estás maluco Tu sabes quanto é que custa um Jaguar Mas tu estás maluco Mas tu sabes quanto é que custa um Rolex Mas tu estás maluco Eu fiz Por Sem atropelar ninguém Sem passar por cima de ninguém Fiz por ir conquistando Cada um desses objetivos Eu há uns tempos Numa reunião Dizia assim O que me faz mover O que me faz acordar de manhã É ter objetivos E se o meu objetivo É ter Aquele carro Eu tenho que trabalhar Para ter aquele carro Mas tu depois Chegas ali E tu pensas Epá Eu agora Que tenho este carro Eu preciso de ter uma casa Que tenha garagem Porque eu não vou pôr este carro Deste valor na rua E tu trabalhas Para ter aquela casa As pessoas apontam Tu és um Rolex num fútil Com gente a passar fome E tu compras um relógio Ou uma roupa Custa não sei quanto As pessoas não sabem Quem é que eu ajudo Porque também não tens que andar A mostrar As pessoas pensam Que fazer solidariedade É ajudar África É ajudar Seja lá aquilo que for Às vezes Fazer solidariedade É tão simples Como tu começares a ajudar Quem está do teu lado esquerdo Ou do teu lado direito Eu sou quem outro Lado esquerdo Lado direito E se cada um de nós Ajudar o que está à direita Todos Ninguém passa necessidade Tu ajudas-me Eu ajudo Ele ajuda Ele ajuda Ele ajuda E se todos nós Ajudarmos Quem está à nossa direita Haverá pouca gente A passar necessidade A verdade é que Às vezes nós estamos Tão focados em ajudar A quem está lá longe Que nós não nos apercebemos Que aqui ao lado Há um amigo Que está a passar necessidade Para não nos ajudarmos Uns aos outros Sim Sei lá Ou porque fica bem Pensar Ah não Os outros Não sei o que E como tu dizes Às vezes Mesmo ao nosso lado Há quem precise E nós Eles não pedem ajuda Às vezes por vergonha Porque tu sabes Que também há Muito Mas eu acho que Se tu for Tu por exemplo Pediste ajuda Alguma vez Pedi Passando mesmo As dificuldades Eu tenho uma forma De estar na vida Que é Eu prefiro Mas há muita gente Com vergonha Que não quer dizer Eu prefiro ser Ignorante por 5 minutos Que estúpido Uma vida inteira Às vezes as pessoas Estão numa reunião E há uma palavra Que é usada E as pessoas Não sabem o que é Que quer dizer E têm vergonha De perguntar Olha lá O que é que isso Quer dizer Porque Ai que horror Eu vou dar o ar De que sou inculto Ou que sou burro Ao menos Não, não Eu prefiro ser estúpido Durante 5 minutos Do que a vida inteira Eu sempre tive a humildade De pedir ajuda Quer dizer Há coisas Às quais Há ajudas Às quais Eu nunca recorri Porque há uma expressão Da minha terra Que é Fui à casa do meu vizinho Envergonhei-me Vim para a minha E remediei-me Porque tu também Às vezes Vais pedir ajuda A um amigo Ele fica a saber Da tua vida É capaz de chorar Contigo No fim diste Lamento Mas não te vou poder ajudar E tu viras costas E ele pega no telefone E já está a contar A toda a gente E por isso Há coisas Que a gente passa Sozinhos E que a gente vive Sozinhos E que E às quais Quais não se pede ajuda Eu cheguei E parece que Venho para aqui A dar uma desgraçada E tal Mas Eu fui estagiar Para a nova gente E empala Estás vendo É que é IC19 Aqueles edifícios espelhados Eu cheguei a vir a pé De lá até à rua Poiás de São Bento Porque eu não tinha Forma de vir para casa Sabes que quando eu li isso Eu li duas vezes Porque eu pensei Não, deve existir aqui Qualquer coisa A informação não deve estar correta Mas depois Todas as vezes Que eu ia lendo E aparecem mais Do que uma informação Eu tenho colegas Que trabalharam comigo na altura A Rosa Inverneiro A Rita Feio A Nils A Júlia Pessoas que ainda hoje São minhas amigas E que Só há pouco tempo É que souberam Por exemplo Íamos almoçar ao refeitório Eu às vezes dizia assim É pá Paga-me lá o almoço Que eu esqueci-me da carteira Eu não tinha dinheiro Para pagar o almoço Eu ganhava um ordenado E mais de metade do meu ordenado Era para pagar uma renda De uma casa E dizia-me assim Ah mas isso é porque Tu que tinhas a mania das grandezas E quiseste logo alugar uma casa Porque é que não alugaste só um quarto Não, não, não Eu queria ser livre E às vezes ser livre Acarreta um custo brutal É como hoje em dia Eu quero ser livre Eu não quero ter o rabo preso com ninguém Eu quero falar dos outros E não quero que falem de mim Não quero ficar a dever favores a ninguém Quando eu digo ficar a dever favores Não quer dizer que eu não tenha humildade suficiente Pedir um favor é Às vezes ligarem-me a pedir certas coisas e tal Não quero, não quero, não quero, não quero Eu quero poder ter Eu preparei-me Para aos 44 anos Eu poder ter uma vida tão livre Em nível profissional Que me permita poder Eu quero estar em televisão Com o Manel Luís Goxa E poder dizer ao Manel Eu já lhe disse isto Eu quero ter a liberdade De poder dizer ao Manel Não concordo consigo Eu quero ter a liberdade De poder estar Na casa da Cristina No programa da Cristina Como tenho tido o privilégio E sou grato de ir E poder dizer ao Cristina Ao Cristina peço desculpa Mas isto não é amarelo Isto é preto E há muita gente que faz televisão E que trabalha com a Cristina E que trabalha com o Manel E que trabalha com outras pessoas Que têm realmente força em televisão E que não as contrariam Porque têm medo De ser mandados embora E eu acho que deve ser horrível Tu estares num sítio Sempre com o receio De se contrariu Sou mandado embora Ou seja, no fundo São pessoas sem opinião Não são pessoas livres Não são pessoas livres É tão bom ser-se livre E eu acho que pessoas Como a Cristina Ferreira E como o Manel Luís Mas sobretudo a Cristina Ferreira Nesta fase da vida em que está Ela só pode Quero acreditar Que ela sabe Quem são os que estão À volta dela Porque são os bajuladores E quem são os que estão À volta dela Porque na realidade Lhe querem bem Porque uma pessoa Que está à tua volta E que concorda sempre contigo Não pode ser muito boa pessoa Certo? Claro Uma pessoa que está à tua volta Uma pessoa que está à tua volta E que acha que tudo o que tu fazes É bem E que concorda com tudo Aquilo que tu dizes E que sempre que tu dizes Qualquer coisa Ai, tens toda a razão Tens toda a razão Essas pessoas não podem ser Boas pessoas Mas lá está a Cristina Como já aconteceu comigo E certamente contigo Nós só saberemos Quem são os verdadeiros amigos E quem é que na realidade Está à nossa volta Porque nos quer bem Tu só conseguirás Distinguir este trigo do joio Quando tu estiveres Não é quando tu estiveres Na moda baixo Mas quando tu Por alguma razão Não tiveres tanto poder Porque eu quando Trabalhava nas revistas Cor de Rosa Eu tinha gente Que me ligava de manhã à noite Eu era o querido Oh, meu querido Oh, havia algumas Que até me tratavam por sobrinha Eram as tias Eu saio das revistas Elas deixaram de me telefonar E de me mandar mensagens no Natal Mas depois Quando elas perceberam Que eu tinha aberto lojas E que tinha um negócio montado Em cinco shoppings Elas começaram-me a contactar novamente Porque até lhes dava jeito E então Quando eu vou parar a televisão Oh, com horror As tias voltaram todas novamente Ele é um querido Um querido Um kiduxo Um kiduxo Um kiduxo Mas lá está Este é primo do outro E eu às vezes E tu consegues fazer Essa distinção? Consigo A minha vida é um contador Indo-português Aqueles móveis antigos Que têm várias gavetinhas A minha vida é exatamente Um contador indo-português Eu trato tudo por amigo Quando não sei o nome É meu querido E minha querida Mas quando sei É lá Então tu trataste-me por querida Quando aqui chegaste Não, mas aí é diferente Mas é um outro contexto Mas quando eu não me lembro Do nome das pessoas É meu querido E minha querida E trato toda a gente Por amigo Só que depois Eu tenho Estas gavetinhas Eu tenho amigos Que jantam comigo Fora e em casa E a quem confidencio Eu tenho amigos Que vão à minha casa E a quem não confidencio Eu tenho amigos Que jantam fora E nunca entraram Em minha casa E nunca entrarão Eu tenho pessoas Que encontro E que trato por meu amigo E digo Que temos que combinar Um jantar E há 24 anos Que estamos para jantar E nunca jantámos E as pessoas dizem Bem, mas tu tratas tudo por amigo Não, não Eu trato tudo por amigo Na realidade São meus amigos Mas depois São graus de amizade E formas de trato diferentes Eu tenho uma forma de estar Que é Se tu procuras a perfeição Tu morres sozinha E é por isso Que eu só tenho uma pessoa Com quem não falo Há pessoas Com quem eu tenho Mais ou menos A preço Há pessoas Com quem eu me identifico Mais ou menos Mas pessoas Que no meu percurso Na minha existência Com quem eu não falo Só existe uma Porque de resto é Se eu sei que tu és caloteira E toda a gente me diz Mas tu dás-te com ela E ela é caloteira Olha, a mim nunca me ficou de ver Porque como eu sei Que ela é caloteira Eu nunca lhe emprestei Tu dás-te com ela E ela tem boca de extintora Uma desbocada Uma mexeriqueira Olha, da minha vida Eu não lhe conto nada Por isso ela a mim Nunca me vai prejudicar Ou seja, tu sabes O que a casa gasta Portanto não tens a jeito Se tu souberes os defeitos De cada amigo Tu vais ter amigos Para toda a vida Relacionas-te De formas diferentes Eu às vezes faço jantares Em minha casa Para um grupo de pessoas Faço no outro dia Para outro grupo de pessoas E há grupos que eu nunca junto Porque são pessoas Que não têm nada a ver Umas com as outras Eu tenho pessoas Que vão jantar em minha casa E vão de fato treino E de chinelos De aveianas E eu tenho pessoas Que vão jantar em minha casa E vão de sapato de broloco Calça vestada E de gravata E de blazer Eu não vou misturar uns com outros Nenhum está errado São formas de estar diferentes E tu tens que saber adaptar A cada situação E sobretudo eu sei Que estas pessoas aqui São mais deslumbradas E se virem estas Amanhã correm o risco De mesmo não sendo por mal Irem contar ao seu núcleo de amigos Que estiveram na casa do Flávio Olha esta noite Jantou em minha casa A Teresa Guilherme Aliás teve teatro Os menólogos da vagina No teatro de Politeama Já agora quem não foi ver vá Saiu do teatro Eram onze e tal da noite E parou em minha casa Estivemos lá Eu A Teresa Guilherme A Alexandra Afadista E o marido José Gaspar Nós estivemos Até Até lhe desapetecer Esse grupo Eu não misturo com outro grupo Aliás quando a Teresa me disse Estou a sair do teatro Vou ter a tua casa Eu estava sentado à mesa A jantar com a Alexandra E com o José Gaspar Se fossem outros amigos Que eu igualmente estimo E tenho o mesmoíssimo Nas considerações Se me ligasse Eu diria-lhe-lhe-ia Olha não venhas Porque eu não estou em casa Porquê? Porque não os quereria juntar Tu dizes um fogo Flávio Tu és um calculista Na tua vida Tudo é Não É a forma que eu arranjei De me tentar dar bem Com toda a gente E não te cansas De ser sempre assim? Não Sabes que as coisas Acontecem com naturalidade Eu vivo muito rápido Já reparaste que eu falo Eu estou aqui a falar contigo Quem não me conhece Pensa que eu estou exaltado Porque eu falo muito rápido Muito rápido Muito rápido Eu devo ter coração de periquito Que dura um pouco de tempo Mas bate muito rápido Às vezes que me ensina Como é que faz Eu vivo tudo com muita intensidade Mas olha Aquilo é que me proponho Porque as pessoas acham que Eficácia e eficiência Não é a mesma coisa E na realidade não é Uma coisa é de seres eficientes Outra coisa é de seres eficaz Eficaz É um empregado de mesa Por exemplo Que consegue servir 100 pessoas no restaurante Sozinho ao mesmo tempo A eficiência é Se ele conseguiu fazê-lo Bem ou mal E encontrares o balanço O equilíbrio Entre eficácia e eficiência É muito difícil Mas eu com toda a minha eficácia Que é o tentando Fazer mil coisas ao mesmo tempo Por ter muitas vezes dificuldade Em dizer que não Eu consigo fazer com eficiência Tu olhas para este livro Que aqui está Este livro recebeu o prémio De melhor livro do mundo Nunca pela cabeça me passou Porque eu não sou Chefe de cozinha Tu tens grandes chefes de cozinha Que em 2020 Meteram grandes livros De culinária na rua E não receberam um prémio nenhum Mas lá está Eu acho que tudo aquilo Que é feito com carinho E com verdade Funciona E é a minha forma De estar na vida Não me arrependo E ainda há uns tempos Fiz chorar a minha mãe Porque lhe dizia Se eu morresse hoje É pá, não chorem por mim Eu fiz tudo Tu dizes-me assim Com 44 anos Mas digo-te Eu com 44 anos Já fiz tudo aquilo Que me apeteceu Tudo aquilo Que me apeteceu E depois eu ia-te perguntar O que é que ainda tinhas Na tua lista Eu tenho Eu tenho tanta coisa Para fazer Porque aquilo que me Mantenho vivo São objetivos Eu há bocado disse Que aquilo que me faz Eu fui mal interpretado Por uma pessoa Que estava nesta reunião Porque eu lhe disse Que o que me faz Acordar de manhã É ter um objetivo Nem que seja Uma viagem Nem que seja Comprar um sapato novo Fica Com cada um Certo? Cada um trabalha Mas eu tenho tantos objetivos Eu tenho tanta coisa Para realizar Eu tenho este livro Que saiu agora Tenho o da Amália Que está a sair no dia 3 E eu tenho dois A andar já Para serem postos na rua Eu estou a preparar Um livro para o Natal De 2022 Tu vê tu Porquê? Porque já estou A preparar A fazer a pré-produção Do livro Porque sei exatamente aquilo Vai ser uma coisa Muito engraçada E depois envolve amigos Na feitura deste livro É pá Se eu morrer Se eu morrer Para alguma razão Para o ano Ora Era um projeto Que eu não teria Conseguido concretizar Mas tudo aquilo Que me apeteceu Olha, eu quis ser empresário Eu fui Perguntas-me se correu bem Não correu Eu quis pôr o meu Primeiro livro na rua Ou seja Tudo aquilo que eu quis fazer Eu corri atrás Corri atrás Há muita gente A nossa conversa começou assim Ainda em off Por te dizer Há muita gente que te vai dizer Mas tu com a vida Daste o Flávio Mas tu daste com o Flávio Não gosto do gajo Filha da potice Ninguém tem isto Para me acusar Agora Que sou um tipo Que corre atrás Que sou um tipo Que dá opinião Que sou um tipo Que sobretudo Não tem paciência Para inércia E quando vejo Alguém à minha volta É como eu estar aqui Enrolar um cabo No fim desta gravação E perceber Que está ali Um assistente Ou uma pessoa qualquer Que está no telemóvel Eu não preciso Que me peçam ajuda Eu tenho que perceber Que aquela pessoa Precisa de ajuda Mas espera lá Está ali Um a arrumar o tripé Guardar câmeras Enrolar cabos E eu estou aqui Agarrado ao telemóvel Eu pus o telemóvel E quando eu vejo Inércia à minha volta É das coisas Que mais me irritam E isso obviamente Que te vai trazendo Anticorpos Agora Que eu luto Por tudo aquilo Que quero Luto E se eu Duro eu até Os 60 Os 70 Os 80 Os 90 Os 100 Se eu morrer E não tiver concretizado Alguma coisa Que me apeteceu muito Não foi por falta De correr atrás Não aceito um não Não aceito um não Não é não aceito um não Hoje em dia A pessoa tem o cuidado De ter que esmiçar Explicar cada coisinha É tudo Se as pessoas não Pois pegam Não é não aceito um não É Eu não me fico Eu vou com este livro Eu apresento-te este livro Tu dizes-me Acho que não vai funcionar Eu não me fico por ali Eu vou ao outro E ao outro E ao outro E ao outro Pá não sou De cruzar os braços E faz-me muita confusão Sabes que eu devo ser o tipo Que já ajudou Mais gente a lançar negócios Eu devia ser patrocinado Pelo Estado Tu sabes porquê Eu tenho um colega meu Eu não vou dizer o nome Mas ele sabe quem é É videógrafo Ele trabalhou Durante 14 anos na TVI E ele queixava-se Todos os dias De estar lá Há muitos anos E ganhar muito pouco Eu disse-lhe Porra Tu és um gajo novo Despede-te Cria a tua empresa Não aturas impecis Trabalhas um cliente ou dois E ganhas o mesmo que ganhas aqui Para trabalhar 30 dias por mês Ou 22 dias úteis por mês Ele seguiu o teu conselho É pá mas aqui é certinho Nada é certo Nada é certo Hoje em dia um patrão Hoje em dia um patrão Se te quiser mandar embora Manda no abrido A fechar de olhos E tu vais com uma mão atrás E outra à frente Nada é certo Ele despediu-se Hoje em dia Trabalha comigo Trabalha com uma série De outros clientes Está feliz Não atura impecis E ganha mais Do que aquilo que ganhava Eu tenho um outro Um outro rapaz Que é o André Que trabalha também comigo Trabalhamos juntos O André tinha um projeto O André ajudava-me Trabalhava comigo Nos meus projetos E um dia eu disse-lhe Executa o teu projeto Ai não Não é tão fácil É Eu levei o André A reunir com a gráfica Que trabalha Que imprime os meus projetos E eu apresentei o André Ao designer gráfico Que pagina os meus projetos Que é o Nuno Santos Eu apresentei o André À distribuidora Que é a Vaspe Imagina Paquistina Ponce E o André Pus o seu projeto na rua Pessoas que trabalhavam aqui Que não estavam satisfeitas E que eu os convenci-lhes Dei o empurrão Para irem fazer As pessoas têm medo De arriscar E tocar o seguro Pelo incerto Porquê? Porque o incerto Dei muito trabalho Sobretudo a geração mais nova A menina é uma rapariga nova Ainda não tem a minha idade Mas quando chegar à minha idade Vai perceber Exato Há toda uma geração Que hoje tem 20 e tal 30 anos E que tem muito medo De arriscar Para o que é que tu perdes? Perdes Tempo Se chegares à conclusão Que te dedicaste Aquele projeto E não funcionou Mas e se funcionasse? Certo? E eu prefiro fazer Essa é também a minha lógica Eu não gosto de viver nos Isso Só que depois nós somos Pessoas muito criticadas Porque é Aquele também tem a mania Houve dois grandes elogios Que me fizeram Um deles foi No meio de uma discussão Aos gritos comigo Dizem-me assim Tu és uma espécie De Teresa Guilherme E de Filipe Lá à Féria Que era Teresa Que era o Filipe Lá à Féria São conhecidos Por Por terem um Feitio assim E tal Para mim foi um elogio Na área em que Um e outro trabalham Para mim são referência E há pouco tempo foi Tu também deves ter a mania Que és a Cristina Ferreira É livros É sapatos Porque eu lancei Uma coleção de sapatos Aliás duas já É livros É sapatos É blogs É sites É não sei o quê Lanças um vinho Agora lanças um espumante E eu disse Gandhi elogio Mas tu achas Agora tens a mania Que és a Cristina Ferreira Não, não, não Eu tenho a mania Que sou uma pessoa Que toda a gente Deveria ter a mania De querer ser Que é correr Atrás dos sonhos Faço os meus livros Tive a oportunidade De pôr um vinho na rua Com a minha marca Pus Façam também Tive uma oportunidade De desenvolver Uma coleção cápsula Para uma marca de sapatos Filo Faz também Corre atrás Mas lá está É mais fácil As pessoas estarem A esta hora Aqui Agora a ver-nos E a deixar comentários negativos Do que Do que pararem Para pensar Porra, aquele gajo Aquele bardameco conseguiu Porquê que eu não vou ser capaz De conseguir E arregaçarem as mangas E começarem a enviar Quem tem livros na gaveta Tirá-los da gaveta E acreditar Que são muito bons E começarem a enviar Para editoras E começarem a correr atrás E começarem a criar O seu conteúdo Mas também têm que estar preparadas Para levar conãos Porque na vida Levamos muitos não Mas o não Tu tens garantido Claro Isso foi assim O não Tu tens garantido Quantas pessoas Não avançaram Porque acharam Que iam levar o não E se tivessem avançado De hoje seriam talvez Talvez das pessoas Conceição Queiroz Que é uma colega da TVI É outro frustrado É outro frustrado Formulando Nada contra E depois vais fazer Boa Dez minutos Dez minutos Para todas as panelas E achar E tu não Não são felizes Vocês magrinos Salada Coitado do Miguel Olha isso é mentira É tu obriga-lo a fazer dieta Não abrigo Partiu dele E eu é que me senti motivada Por É pá calma Se tu vais Eu também vou fazer E se eu andava aqui a adiar A sério Isso é que eu não quero mulheres Lá em casa Depois eu tinha que andar Não Mas fizeste muito bem aqui Em explicar a diferença Entre dieta E uma reeducação Sim Dieta é uma dieta Tu adotas uma dieta Ou vegetariana Ou macrobiótica Sim E o regime alimentar É Tu tens que te privar De coisas Para perderes peso Sim Olha Mas não me respondeste Assim na tua lista De coisas que quisesses muito fazer Para breve Olha Não chegar atrasado Às aulas Daqui a bocado Isto é uma boca Do género Não não amor Coisas que eu quero fazer É Não chegar atrasado Às aulas Que este Preparar o meu próximo livro Pô-lo na rua Ir fazer o programa De televisão Logo à noite Tu sabes Que cada programa Que eu faço Diariamente É como se fosse O último da minha vida Vou com a energia De este é o último Vou com o foco De este é o último Ou seja O que é que eu quero fazer Eu quero fazer Mas tanta coisa A Amália Eu na pesquisa Para a feitura do livro Sobre a Amália Eu ouvi uma entrevista dela Em que ela dizia Uma coisa que é muito verdade E é uma entrevista De 1970 e tal Se não me engano Em que ela dizia Só em Portugal É que me perguntam Então sou dona Amália Quando é que pensa Retirar-se E no estrangeiro Toda a gente lhe perguntava Então dona Amália Quando é que volta E nós que em Portugal Temos muito esse hábito Que é Então quando é que te reformas E estás a pensar Deixar a música Quando? Epá não E como é que tu te lembraste? Do livro da Amália? Sim Olha eu fui convidado Mentira A Amália festeja 100 anos Sobre o seu nascimento E a TVI Manda-me fazer Diretos para a casa Da Amália E eu vou fazer Diretos para a casa Da Amália Porque eu vivia lá pertinho Conheci a Estrela Que foi secretária da Amália Tenho um carinho grande Pela Amália Pelo percurso de vida dela É uma mulher que nasce Numa família muito, muito pobre E transformou-se Talvez na nossa maior diva E sempre tive um fascínio E quando fui fazer Os diretos lá à casa Para a TVI Eu fui à cozinha E olhei para a cozinha da Amália E vejo que ela tinha Que eles tinham lá Livros de cozinha E falei com a fundação E propus-me a fazer Um livro Sobre a Amália Mas que fugisse ao fado Porque livros sobre o fado Já há tantos Então propus-me Fazer um livro Sobre as receitas Preferidas da Amália E então Entrevistei a Lili A última secretária A Estrela Secretária antes da Lili E a Eugénia Que foi cozinheira da Amália Toda a vida Entrou em casa da Amália Com 14 anos Em maio de 74 E saiu de casa da Amália No dia em que a Amália morreu Ora Foi um livro maravilhoso Deixou de ser só um livro De receitas E passou a ser um livro De receitas E de histórias Que aconteceram À volta das mesas Da casa de São Bento E da casa do Brasília Tens data Para o livro O livro está em pré-venda Já nos sites De livrarias online E estará nas bancas Dia 16 Que maravilha Palmas Como pão para a boca Palmas como pão para a boca Amigos Eu acho E as pessoas Foram se afastando Alguns porque Eram da idade dela Mais velhos Do que ela E foram morrendo E aqueles Se foram esquecendo Que ela existia Porque ela já não Interessava O que é que ela tinha Para dar O que é que a Amália Tinha para dar Em 1999 Quando começou a surgir Quando a imprensa Já era outra Quando os interesses Já eram outros Quando ela Para o panorama artístico Já era velha E a Amália Reforça muito aquilo Que nós já falámos aqui Que é Tu a dada altura Deixas-te ter interesse Hoje em dia Tu orás no que é ser amigo Da Cristina Ferreira Hoje em dia Tu orás no que é ser amigo Teu amigo Hoje em dia Tu orás no que é ser amigo Do outro que tem poder Mas as pessoas Não te abrem a porta Não te ajudam A carregar a mala Por aquilo que tu és As pessoas ajudam-te A carregar a mala E levantam-se Para te abrir a porta Para tu passares Por aquilo que tu representas Naquela altura E não por aquilo que tu és E no dia em que tu deixares De ter qualquer poder As pessoas estão aqui No telemóvel Vêm-te levantar Carregada de sacos Mas não te vão ajudar A levar os sacos até ao carro Já não tens nada Para lhes dar Já não tens poder Somos muito hipócritas Olha, antes de irmos À pergunta com que Eu faço sempre o podcast Nesta temporada Lanço uma pergunta Que, enfim Ao dia de hoje Que estamos a gravar Ainda não temos Muito bem definido o nome Mas, Leonardo Acho que vamos pôr aqui Um separador do Só mais uma pergunta O que é que achas? Pode ser, não é? Então vai, entra lá Se tu pudesses comprar Um bilhete de ida Para alguém Para quem seria Sem volta Só dira É pá Tu sabes que eu não tenho Ninguém que me mandasse Para muito longe Olha, as pessoas Que já me fizeram mal Eu quero-as bem perto Para as ver Para as ver Roerem-se Com o meu sucesso Aqueles de quem eu gosto Eu quero ao meu lado Para poder partilhar com eles O resultado do meu sucesso Por isso não há ninguém Que eu quisesse ver longe Tu sabes que eu não desejo mal A ninguém Porque Tu tens É um ditado também Tu tens que ter a paciência Suficiente Para ficar sentada Na margem do lago Porque com naturalidade O rio Traz os cadáveres Isto é feito-se dizer Mas de uma forma Mais pomposa E mais floreada A fruta podre Cai sozinha E muita saúde Para quem não gosta de ti Que é para eles conseguirem Manter o olho Sempre muito aberto Para verem o teu sucesso Desejar-lhes mal Há pessoas que só Pelo facto de terem nascido Já são tão infelizes Já pensaste nisso Que há gente que só Pelo facto de ter nascido Já é infeliz Aquelas pessoas mais amarguradas E que vêm sempre O copo meio vazio E que desejam mal A toda a gente E que falam gratuitamente mal De tudo aquilo que tu fazes Quando digo tu Sim, nós Essas pessoas ao fim do dia Quando deitam a cabeça na almofada São as pessoas mais tristes Mais infelizes Porque corroem-se Com a inveja Das coisas boas Que vêm os outros fazer E que não têm a coragem suficiente De sair daquela inércia E ir fazer E essas pessoas Só pelo facto de terem nascido Já são tão infelizes Para que desejar-lhes mal Não vale a pena Olha, vamos então Fechar o podcast Com a pergunta-chave O podcast tem o nome De só mais 5 minutos A quem é que pedia Só mais 5 minutos? A quem é que eu pedia Só mais 5 minutos? Sim À minha mãe Quando vem cá Passar uns dias comigo E estou a deixá-la no aeroporto E ela até desaparecer Lá na escadinha colante Está sempre a olhar para trás E dizer-me adeus Porque as pessoas esquecem-se muito Nós quando falamos em imigrantes Associamos sempre aquelas pessoas Que vão para a Suíça Para o Luxemburgo Para o Canadá Para o Dubai E esquecem-se Que há imigrantes cá dentro Que sofrem igualmente com a saudade E para mim Que sou dos Açores Sou igualmente imigrante Sinto igualmente com a saudade Se agora o meu telefone tocar Quer dizer, não toca Porque quem manda nisto tudo Mandou pôr em modo voo Mas se o meu telefone tocasse Com alguém a dar-me Uma notícia menos boa Sobre algum familiar meu Que está nos Açores As pessoas conseguem imaginar O que é que é ter que esperar Até amanhã Para apanhar o primeiro voo Para poder ir socorrer Quem tu mais gostas Isto é ser-se imigrante Obviamente não vou comparar Um brasileiro A um chinês A um tailandês Que demoraria Eu estou a duas horas e meia De avião, não é? Mas somos igualmente imigrantes E às vezes fala-se em imigração E esquecemos-nos das pessoas Que são da Madeira Que são dos Açores Que sei lá Que são de freios de espada à cinta E que estão em Lisboa Longe da família Porque vieram à procura De uma vida melhor Porque acham que as oportunidades Estão aqui Há muito imigrante Há muita gente a viver em quartos Eu conheço gente Há patrões que deviam ter vergonha De pagar abaixo do ordenado mínimo Ou ordenados mínimos Porque ninguém É muito difícil É muito difícil Que tu não vives com o ordenado mínimo Tu sobrevives com o ordenado mínimo E tu tens muita gente A viver em Lisboa Com o ordenado mínimo Eu conheço gente Que tem 40 anos E que continua a dividir quarto Com amigos Porque não ganha mais Que o ordenado mínimo E isto é ser-se imigrante Mesmo que sejas De freios de espada à cinta De Do Mugadouro Que é longe De Barrancos Que é longe Há muito imigrante em Lisboa Há muita gente A ter a saudade Que eu tenho E que outras pessoas Que estão fora da sua terra Têm Por isso esses 5 minutos Esses mais 5 minutos Eram para a minha mãe Já está Pronto Gostaste? Foi fácil Estavas toda nervosa E foi fácil Exato Olha Eu estou Que eu já não me posso ouvir E estou cheio de sede Mas tinhas água ali Tanto champanhe Ali atrás É para quê? Vou fechar O episódio Ainda não estava Flávio Muito obrigada Obrigado Obrigado Por me teres dado Importância Ao ponto de me teres convidado A vir para aqui Roubar o teu tema Sabes que tu Estavas a dizer uma coisa Que é Ai tu Enquanto estávamos aqui A conversar Aposto que vais receber A mensagem É Pau Flávio No teu podcast Felizmente sou eu Que escolho Quem trago E se trago É porque me dizem alguma coisa E porque vão acrescentar É como nas redes sociais Só sigo Com quem eu me identifico Ou Alguém que me pode acrescentar algo Se calhar até há pessoas Que eu comecei a seguir Que depois deixaram de dizer algo Ou na fase da minha vida Não estão a acrescentar E deixei Unfollow É uma coisa tão simples quanto isso Portanto É para o lado também Que eu adoro melhor E foi muito bom ter-te aqui Gostei muito Obrigado Pronto E agora Não te esqueças do bolinho Tá? E a tarde Já podemos fazer de conta Já não temos que estar aqui A fazer de conta Que gostamos um do outro Não 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 Então vamos embora Ainda não fechaste? Não Mas podes ir Até o próximo episódio Do podcast Beijinhos Fiquem bem Bem Vocês já estão fartos De me ouvir Eu vi um sapo Nanananana Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Então vamos nessa Vamos nessa Isto está a ficar a sério Estão a chegar cada vez mais técnicos Isto está a ficar sério Já estou a ficar nervoso Vem para a foto? Ah não, pensei que íamos fotografar os dois Parece ser aqueles coisas Das sombras para os olhos Tu és um chique Nunca, nunca Olha, nem na TVI Algum dia me trouxeram Uma paleta de cores De sombras de olhos Vês? Para fazer cores Tem profissional Eu nas minhas produções Faço assim Cadê? Espera Não, não consigo Ah, isto é em pró Em brulho em vejozas Tchau 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 Obrigado.